Os 13 Benefícios da Feijoa para a Saúde Os benefícios da feijoa para a saúde são variados, pois, a feijoa possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a feijoa é geralmente conhecida como uma fruta que aparentemente é igual a goiaba mas com gosto de abacaxi, doce e fresco. A feijoa não é adequada e nem aconselháveis para consumo direto. No entanto, muitos preferem incluir a fruta em saladas. As pessoas do sudeste asiático, especialmente na Indonésia, sempre incluíram a feijoa em sua salada tradicional. As árvores frutíferas da feijoa podem ser evidentes, pois podem crescer bastante, quase atingindo 7 a 8 metros de altura. Benefícios da feijoa A feijoa tem um formato oval, com uma casca verde rugosa. Além disso, a polpa da feijoa é clara e gelatinosa de cor creme, com um delicado sabor doce, tem um aroma penetrante que lembra o do abacaxi. Então, confie os benefícios da feijoa para a saúde. Ajuda a combater a obesidade. Ótimo para prevenir envelhecimento precoce. Excelente antioxidante. É bom para fortalecer a imunidade. Ajuda a promover uma boa digestão. Valor nutricional da feijoa Valor calórico 23 KK97KJ Grazas 0,3 gramas Grazas saturadas 0,1 gramas Grazas monoinsaturadas 0,1 gramas Grazas poliinsaturadas 0,1 gramas Carboidratos 5,4 gramas Azucares 3,4 gramas Proteínas 0,4 gramas Fibra alimentaria 2,7 gramas Colesterol 0,0 mg Sódio 0,1 gramas Água 35,7 gramas Então, confira agora detalhadamente os 13 benefícios da feijoa para a saúde. Feijoa é um excelente antioxidante. A feijoa é uma das frutas que possui grande fonte de antioxidantes que tem a capacidade de combater o efeito dos radicais livres que pode ser evidente em nossa vida diária. Benefícios da feijoa no fortalecimento da imunidade A feijoa é rica em vitamina C. Além disso, a vitamina C é necessária para manter seu sistema imunológico em equilíbrio e assim prevenindo-o de várias doenças. Benefícios da feijoa para auxiliar na saúde bucal A feijoa possui grande quantidades de vitamina C e cálcio que juntos ajuda na saúde da boca e a saúde dos dentes. Além disso, o cálcio pode lutar contra a cavidade e manter dentes saudáveis. E a vitamina C ajuda a combater infecções, feridas e outras doenças relacionadas com a boca, incluindo o câncer. Benefícios da feijoa no combate à obesidade A feijoa contém colesterol bom que pode afastar o colesterol ruim no corpo. Além disso, o colesterol ruim é uma das principais causas da obesidade e o surgimento de várias doenças, como ataque cardíacos. Benefícios da feijoa para promover uma boa digestão A feijoa possui grande quantidade de fibra que é conhecida por sua capacidade de coletar alimentos e juncos remanescentes em seu aparelho digestivo para que ele possa ser removido do seu corpo facilmente. Benefícios da feijoa na gestação A feijoa é rica em folato, o que é crucial para as mulheres grávidas e que pode protejê-las contra a anemia. A anemia eleva a fadiga e vertigem. Além disso, estes dois problemas podem ser aliviados se consumir diariamente a feijoa em sua dieta enquanto estiver grávida. Benefícios da feijoa Acaba com transtorno intestinal A feijoa é conhecida pelo seu conteúdo fibroso e é amplamente utilizada no alívio de certos transtornos intestinais. Além disso, pode aliviar a constipação e também garantir que você não sofra de flatulência. Benefícios da feijoa para a saúde do cérebro A feijoa, se consumido regularmente, pode ajudar a aumentar a função cerebral e retardar o aparecimento do declínio cognitivo associado à idade, demência e doença de Alzheimer. Além disso, a feijoa é uma benção para os idosos, que foram diagnosticados com estágios iniciais da doença de Alzheimer e demência. Feijoa é boa fonte de fibra dietética. A feijoa possui grandes quantidades de fibras dietéticas que o tornam um bom laxante em massa. Além disso, o conteúdo de fibras presente na feijoa ajuda a proteger a membrana da mucosa do cólon diminuindo o tempo de exposição às toxinas, bem como a ligação a produtos químicos cancerígenos no cólon. Feijoa é boa fonte de vitamina C. A vitamina C é um antioxidante solúvel presente na feijoa em água que funciona bem contra a doença viral através de meios de aumento imune. Além disso, o consumo regular de frutas ricas em vitamina C ajuda o corpo humano a desenvolver resistência contra agentes infecciosos e evitar câncer causando radicais livres nocivos do corpo. Benefícios da feijoa na redução de transtornos depressivos. A feijoa é rica em muitos nutrientes vitais e vitaminas necessárias para o funcionamento do corpo. Um estudo recente sugeriu que consumir duas porções desta fruta em um dia reduz o risco de depressão. Benefícios da feijoa para a saúde geral. A feijoa é rica em uma série de minerais e vitaminas. Uma xícara de feijoa contém calorias adequadas, cálcio, cobre, gorduras naturais, ferro, proteína, magnésio, manganês, fósforo, vitaminas B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, zinco e vitaminas C que são essenciais para a saúde geral do corpo.